Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo com mais um vídeo para deixar o seu português mais natural, mais brasileiro. O verbo que eu vou te ensinar hoje é um daqueles verbos que não existem em inglês. O verbo é caprichar. Caprichar significa fazer algo com dedicação. É fazer algo bem feito. Exemplo, você caprichou mesmo na pintura. Parece que o carro acabou de sair da fábrica. Minha mãe sempre capricha na ceia de Natal. Quer saber como esse verbo funciona na prática? Faça esse teste. Na próxima vez que você pedir um lanche, um coquetel ou outra comida aqui no Brasil, diga caprichar. E se a pessoa caprichar, provavelmente o que você pediu será melhor do que o de costume. Caprichar é um verbo maravilhoso, mágico. Você não acha? E a expressão no capricho também tem o mesmo efeito. Ô garçom, quero meu bife no capricho. Entendeu? Caprichar é fazer um algo a mais. Vamos ver mais exemplos? Se você sair sob esse sol forte, capricha no protetor solar. Toda vez que Jéssica vai se encontrar com o namorado, ela capricha na maquiagem. Alberto caprichou nos elogios, quando viu a Jéssica toda maquiada. E para terminar, vou te ensinar como usar a expressão por capricho. Por capricho significa por birra, por teimosia. Exemplo. Só por capricho não atendi a ligação do meu chefe. Ok pessoal, então foi este o verbo de hoje. Caprichar. Gostou da aula? Então, clique em gostei. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.